Meus irmãos, vocês sabiam que o dilúvio de Noé ali é uma representação perfeita da grande tribulação? É só a gente observar, Noé estava dentro da arca com oito pessoas. Oito é o número da eternidade, é o número da eternidade. Então aquelas pessoas dentro da arca representam o povo judeu. Os vão ver que a arca passou pela tribulação do dilúvio, depois ela aportou no Monte Ararat, lá na Turquia, e aquele pessoal lá desceu da arca e começaram uma nova vida. Oito pessoas, ou seja, o número da eternidade. Ou seja, o povo judeu, eles passam pela grande tribulação, Deus protege eles, conforme está escrito em Apocalipse 12, a mulher do deserto. E aí no final da tribulação, Jesus volta ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e ele salva Israel, e eles entram então para o milênio. Quem entrar para o milênio já está na eternidade. Então aquelas oito pessoas ali representam o povo judeu que vai alcançar a eternidade. Onde que fica a igreja? A igreja é representada em Enoque. Enoque foi levado antes do dilúvio. Foi tomado, arrebatado. A igreja, da mesma forma, a igreja será levada, arrebatada, antes da grande tribulação. Enoque andava com Deus. Qual que é a característica para você ser arrebatado? Você tem que andar com Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Por que Deus tomou Enoque? Deus tomou Enoque porque antes dele ser tomado, ele alcançou o testemunho de que agradar a Deus. A pergunta é, você está agradando a Deus? Você é um verdadeiro Enoque dos tempos finais? Interessante que Enoque, no original hebraico, significa ensinar e ser consagrado. A verdadeira igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, ela ensina o evangelho bíblico e ela deve ser consagrada. Então, o tipo perfeito ali é Enoque, tipifica o arrebatamento pré-tribulacionista, a arca de Noé, passando pelo dilúvio, representa o povo judeu, passando pela grande tribulação, mas protegido dentro da arca. Oito pessoas, num da eternidade. Eles desembarcam, então, no Monte Ararat, na Turquia. E na segunda vinda, então, Israel, Jesus volta no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e Israel é salvo e eles entram na eternidade. Porque o número oito é o número da eternidade. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz de Jesus e maranata. Fique firme e não desanime, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos.